Oi, gente! Então, é... Vou mostrar pra vocês aqui um trabalhinho que eu fiz, tá? Eu gostei bastante do resultado, tá? É uma toalha de banho. Então, eu montei, peguei dois riscos da Sonalu, tá? E montei pra fazer a toalha, tá? Então, aqui eu fiz uma paisagem com essa casinha, tá? Aqui no meio, como se fosse um mar, com barquinhos e os coqueiros, tá? São dois riscos separados da Sonalu, que eu peguei pra utilizar. Pessoal, esse nome aqui, ó, foi feito com o estêncil da Pathy, Pathy Buloso, se eu não me engano o nome dela, tá? Eu comprei na mão dela, eu amei os estêncils, tá bom? Chegou rapidinho, tá? E eu super recomendo, aí, porque os estêncils dela são muito bons. Vou pegar aqui pra vocês poderem ver. Eles vêm assim, ó, tá? Várias plaquinhas, tá? Com a letra maiúscula e com a letra minúscula. E as plaquinhas são, acho que, 29 no total, tá? O alfabeto e os números, tá? Então, é muito bom de utilizar, eu amei, tá? A letra aqui dos estêncils é muito bonita pra vocês verem, tá? Esse aqui é um nome italiano e fica bem bonito na toalha, tá? Então, eu vou mostrar aqui a toalha que eu fiz na versão feminina. Também, ó, a câmera não vai pegar tudo, mas eu vou mostrando aos pouquinhos, tá? Olha como fica bonito. Aí, eu preguei aqui uma tira bordada com um passafita, tá bom? Olha aqui. Aí, coloquei, de um lado eu coloquei rosas e do outro eu fiz uma pinturinha de dois flamingos, que também é o risco da Sonalu, tá? Pessoal, os riscos da Sonalu, eu não usei as mesmas cores que ela utilizou lá, mas ela tem vídeos explicativos, ensinando passo a passo e ela é excelente professora, tá? Eu usei as minhas cores, mas eu amo os riscos dela e acho super válido a gente utilizar com as cores que a gente quer também, tá? Fica muito bonito. Olha como o nome ficou bonito, tá? Aqui eu tô usando um stencilzinho, ó, pra barradinho, tá? Bem vazadinho. Tá? Ele é da Litoarte, viu? E custou acho que R$5,90, se eu não me engano, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês outro trabalho que eu aprendi aí na internet, tá? Eu não lembro o nome da moça que ensinou, mas ela tem canal aí no YouTube. Olha, eu vou ver se eu consigo mostrar de longe, pra vocês poderem ver. Olha, tá? Então, é tipo um cisne, tá? E aqui, ó, a gente faz um trabalho de crochê, tá? E prega. Olha, tá bom? Eu gostei bastante do resultado, é a primeira vez que eu faço esse trabalho com paisagem e eu tenho gostado bastante de pintar paisagens, tá? E eu fiz também uma versão em forma de peixe, tá? Se vocês procurarem na internet aí, vocês vão encontrar também, tá, gente? O passo a passo da moça, inclusive do crochê. Eu não sou muito boa em crochê, mas eu tô tentando, tá? Então, eu fiz um peixe, né, com o fundo do mar e fiz a aplicação aqui da parte do crochê pra dar esse volumezinho aqui pra ficar bem legal. Olha, deixa eu puxar o pão aqui, como se fosse areia e o fundo do mar, tá? Gente, são trabalhos simples, tá? Que eu tenho feito. Eu espero que vocês gostem, tá? E na internet aí tem. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu mando o link, tá? Da moça que ensina. Lembrando que isso aqui não é criação minha, tá? E aguardem que logo, logo vai ter vídeo novo, tá, gente? Aqui na minha região tá fazendo muito calor, eu peço desculpa, já tem um bom tempo que eu não gravo. Mas a gente tá voltando aos trabalhos agora, tá? E se você gostou, aí, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de dar o like. Que assim, eu sei que vocês estão gostando dos meus vídeos e isso me incentiva cada dia a querer gravar mais e passar pra vocês aquilo que eu aprendi. Tá bom? Espero que fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!